Com uma aparência imponente, alcançando 390 km por hora e enxergando a 1.500 metros de altura, os falcões são verdadeiras máquinas destrutivas quando o assunto é caçar. Apesar de um pouco menor que os gaviões e pesar bem menos, essas aves de rapina podem quebrar suas presas ao meio quando usam sua arma secreta, a velocidade. No vídeo de hoje separamos alguns momentos épicos em que essas aves saem de seus ninhos para caçar, como nesse ataque a uma lebre que foi atingida a 250 km por hora. Quer saber o desfecho dessa história? Então fique com a gente e vem conferir. Eu sou Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado. E no vídeo de hoje os convido a assistir 11 ataques de falcões mais chocantes capturados pela câmera. Os falcões possuem um bico extremamente resistente e garras afiadas, quando eles usam para capturar e imobilizar suas presas. Nesse vídeo a ave está na copa de uma árvore, quando avista uma cobra cascavel desprotegida. A presa ao perceber a aproximação do predador, chacoalha sua cauda em sinal de ameaça. O falcão, por sua vez, abre as asas para intimidar o réptil e se aproxima lentamente. Nas imagens, podemos ver que ele crava suas garras extremamente afiadas no corpo da cobra, a deixando imobilizada e então desfere bicadas contra a cabeça da mesma, para que ela não consiga revidar o ataque e acabe picando com o veneno mortal. Falcão vs Pombo Os falcões são considerados fundamentais para o controle do crescimento das populações de pombos, evitando assim infestações no mundo afora. Nesse vídeo, é possível ver um falcão tentando imobilizar um pombo, que luta bravamente para fugir das garras do seu predador. O falcão finca suas garras nas costas do pombo e arranca suas penas. O pombo encontra uma brecha e se joga na água, em uma atitude desesperada para salvar a própria vida. Mas acaba não dando certo, e o falcão apenas observa sua presa perder as forças. Falcão vs Iguana Os falcões são capazes de carregar presas que pesam até 10 quilos. É exatamente isso que vemos aqui nesse vídeo. Uma iguana se distancia do ninho, o falcão percebe e voa em velocidade para capturar o réptil. A iguana se dá conta da presença do predador e corre desesperada, em busca de um local seguro, mas é tarde. O falcão finca suas garras no dorso e na cabeça da iguana. O réptil tenta se libertar, mas acaba imobilizado e passa por uma dolorosa experiência de garras entrando em seu corpo. Por sua vez, o falcão leva sua caça para o ninho, a fim de alimentar seu filhote que o espera faminto. Falcão vs Cachorro Os cães de pequeno porte são facilmente confundidos com lebres e com a vinda dos falcões para as cidades, um dos pets favoritos dos humanos podem passar por maus bocados. Nesse flagra gravado por uma câmera de segurança, vemos o exato momento em que um falcão ataca um pequeno cachorro indefeso. A ave usa sua técnica de imobilização para dominar o cão, mas por sorte, a tutura do mamífero aparece. Nas imagens, podemos observar que a mulher está desesperada e não sabe o que fazer, até que ela tem a ideia de usar uma almofada para afugentar o predador. A ave recebe diversas almofadadas e acaba soltando o cão que corre a salvo para perto de sua dona. Falcão vs Pato Os falcões são aves adaptadas a caçar, possuindo uma excelente audição e visão. Eles podem medir até 60 centímetros de comprimento e, diga-se de passagem, essa não é uma ave nada pequena. Esse vídeo foi gravado por um pedestre. Nele podemos ver quando essa incrível ave de rapina paira nos céus, observando os patos nadarem na lagoa. O falcão escolhe o pato possível e vai em direção à sua presa. O pato é esperto e, ao se dar conta da investida do predador, ele mergulha no lago. A ave voa em círculo, esperando o pato voltar para a superfície, mas a presa demora e o falcão acaba desistindo daquela caça. Falcão vs Esquilo Esse esquilo está tomando café da manhã quando, de repente, um falcão aparece atacando rápido como um raio. É possível ver o roedor desesperado, mas ele não desiste de lutar por sua sobrevivência. Quando o falcão decide alçar voo com o pequeno roedor preso em suas garras, o esquilo consegue se soltar e sai correndo desesperado em busca de um abrigo seguro. Algum tempo depois, o esquilo retorna ao local onde quase perdeu a vida para se alimentar da ração deixada ali. E podemos ver em seu corpo as marcas do ataque. Falcão ataca corvo Um pedestre flagrou esse momento incrível, quando um falcão ataca um corvo em uma caçada. O corvo luta por sua vida, mas o falcão é mais forte e consegue agarrar a cabeça do pássaro. O falcão é astuto e começa a arrancar as penas de sua presa, a fim de fazê-la sentir dor e ficar mais fraca. E depois de resistir muito, o corvo acaba morrendo e a ave de rapina voa em direção ao seu ninho em uma árvore. Falcão vs Peru Perus são, sem dúvida, uma das aves com a carne mais saborosa. Nesse vídeo, vemos uma perua caminhando na grama com seu filhote. Eles percebem a aproximação de um predador, tenta se esconder no mato. Mas os falcões possuem uma visão impecável, sendo considerado até oito vezes mais precisa que a dos humanos. O predador consegue ver onde suas presas estão escondidas e abocanha o filhote. Um animal desesperado alça a voa na tentativa de salvar sua cria. Sim, você ouviu corretamente, perus conseguem voar. Um pouco depois, a perua reaparece, mas sem um filhote, pois infelizmente ela não conseguiu salvar o seu bebê. Falcão vs Galinha Mexer com os filhotes de uma galinha sempre é motivo para ela querendo os perseguir. E esse falcão destemido decide tentar roubar um dos pintinhos dessa ave. Mas o instinto materno é forte e a galinha está disposta a enfrentar um adversário extremamente perigoso para defender suas crias. A briga é intensa e chega a ser engraçado, a galinha espantando o temido falcão. A ave de rapina fica nitidamente chocada com o ataque impiedoso daquela presa, que até então parecia indefesa. Falcão vs Coruja As corujas são animais carnívoros que se alimentam de outros animais, inclusive outras aves. Elas não costumam ser agressivas, é certo quando se sentem ameaçadas. Nesse vídeo nosso protagonista tenta atacar uma coruja que descansa em um ninho à espera do anoitecer. Eles abrem suas asas para intimidar um ao outro. Mas o falcão logo percebe que foi estúpido ao tentar atacar uma oponente que pode devorá-lo com facilidade. E voa para longe a fim de salvar a sua própria vida. Falcão Ferroginoso vs Lebre Essas lebres se alimentam inocentemente em uma plantação de abóbora. O falcão avesta os animais e imediatamente voa em direção às suas presas. As lebres percebem a aproximação perigosa e correm em busca de suas tocas. O predador mergulha em uma velocidade de ataque de 320 km por hora. No entanto, os reflexos da lebre estão afiados e ela escapa da primeira investida. É claro que o predador não desiste e persegue a lebre em velocidade. E na segunda tentativa, o falcão consegue cravar suas garras na presa. O roedor se debate, mas acaba virando o jantar desse terrível predador dos ares. Olá, aqui é Botini. Botini, Botini, já sei. Você ama os animais, já pensou até mesmo em fazer um curso na área, mas até hoje não conseguiu. Certo? Então atenção, depois do grande sucesso no sul do Brasil, o projeto Clique Vete foi expandido para o mundo inteiro. É a sua chance. Agora você pode fazer o curso de auxiliar de veterinário aí na sua casa, usando celular, notebook ou computador. Tudo isso de forma segura, através da plataforma Hotmart e 100% online. Aí você pergunta... Esse curso é reconhecido, Botini? Haha, claro que é! Além de você receber um super certificado reconhecido, também poderá pedir uma carta de recomendação para o mercado de trabalho, assinada pelos diretores da Clique Vete. Outra pergunta... Qual é a duração do curso, Botini? Esse curso tem mais de 40 videoaulas incríveis, ministradas por uma super médica veterinária. Eu, Botini, recomendo! Clique em Saiba Mais e aproveite uma das bolsas parciais de estudos com descontos de até 80%. Garanta sua vaga agora! As vagas do projeto são extremamente limitadas, por isso eu recomendo, faça sua inscrição agora mesmo! Este curso tem o selo Dedão Botini de Qualidade! É agora, hein? Compre, compre, compre! Compre, compre, compre!